Mas que delícia, ela rebola e gira Desce de perna aberta na direção da minha pica Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, aqui Mas que delícia A sentada, a sentada, pica a sentada, a sentada, pica 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 a sentada, a sentada, pica a sentada, pica a sentada, pica a sentada, pica a Senta-la, 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 senta-la aqui que a rep... Ha! Senta-la. Senta-la.